Música Telespectador, está contigo novamente o Conduta, Reflexões da Prática Espírita para promover o debate das ideias, para interagir com o telespectador através de temas do cotidiano trazido pelo conhecimento da doutrina espírita e sua prática. É possível mudar os pensamentos? O que acha o telespectador dessa indagação? Há um ditado popular que afirma que somos o que pensamos. Que tipo de influência exercem os nossos pensamentos na vida que levamos? Quais os benefícios e prejuízos em decorrência da seleção de pensamentos ou dos pensamentos que nos permitimos alimentar durante o dia, durante a vida? É possível mudar, trocar os pensamentos ruins, as lembranças amargas, as pequenas mágoas que ressurgem por pensamentos melhores? A moderna psicologia indica uma seleção de imagens e ideias felizes, treinando o cérebro para que possam ser substituídas as lembranças amargas, as pequenas mágoas, os pensamentos que não queremos ter, por lembranças amorosas e carinhosas. É um exercício, é prática, é treino. Mas é possível alcançar essa mudança de pensamento? Até que ponto conseguimos alimentar pensamentos saudáveis que nos façam mais harmonizados com a vida, com a gente mesmo, mais equilibrados diante dos desafios? De que forma alterar os pensamentos? Qual o método, o critério, o exercício mais eficiente? O telespectador tem uma sugestão para dar? Gostaria de apresentar uma fórmula para que outros telespectadores possam utilizar-se da sua experiência? Ou encontra dificuldade? Escreva para o programa conduta.tvmundomaior.com.br Porque a sua opinião, o seu parecer, a sua experiência ou a sua dúvida pode ser útil para muita gente que talvez não tenha pensado nessas questões. Isso você pode postar também no canal do YouTube. Porque o intercâmbio das ideias, a troca de opiniões, favorece o conhecimento. Que tal postar também a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão no canal do Facebook? São mecanismos muito valiosos para que possamos aprender uns com os outros. E devolvo o questionamento ao telespectador para que juntos achemos uma resposta que nos ajude a vencer os desafios da melhora moral. É possível mudar os pensamentos? Música 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 Música